Ó, vou ressaltar, vou ressaltar, eu quero que vocês peguem um carro, do jeito que vocês quiserem, S1-900, lembrando que vocês não sabem pra que que é, certo? Eu acho que eu recomendaria ir de 4x4, sei não, meio duvidoso de entrar só traseira, velho. Já pensou é drift? Ferrou, se for drift, ferrou, você tá na bosta. Então, aqui, bem sendo o que vocês vão fazer, tá? E eu falo, galera, vai com sorte na área, eu tamo aqui, mano, pra fazer uma surpresa pra galera desprocurada, então já para tudo que você tá fazendo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, porque hoje nós vamos ensinar pra eles aqui um... Tá regra, não fala? Eles não sabem o que que é e vão montar o carro, vocês já sabem o que que é, porque tá ativo. Eu já tenho uma lasanha aqui, já. Então, bora pro vídeo. Seguinte, nós já estamos aqui, cada um pegou o carro que pega, né? Cada um pegou o carro que merece, cada um pegou e ninguém sabe o que que é. Tá todo mundo aqui, todo mundo querendo saber o que que é. Vocês sabem o que que é? Não sabem, né? Alguém tem uma dica? Não. Não? Alisão? Cadê? Eu só tô vendo 3, cadê o restante? Virar do pau. Hã? Virar do pau. Eu tô chegando aí, porque eu tava comprando... Ah, tá. Então vamos esperar mais um skin. Vamos esperar mais um skin. Chegou todo mundo. Tá todo mundo com seus respectivos carros. Eu irei pegar o meu. Ô, véi, os meninos... O Antônio ainda falou assim. O Antônio ainda falou assim. Não? É que eu tenho certeza que ele tá blefando, tá ligado? Eu tenho certeza. Não é que o Kandang tava certo, véi? E eu aqui caladinho, mano, na minha, tá ligado? Até parece que tá com essa figura, né, véi? Não é, véi. Eu vou pegar qualquer carro aqui, mano. Porque a ideia do vídeo é, tá ligado? Deixar os meninos funcionando. O que que vai acontecer? Alguém lembra do Copa UFC do Forza Horizon 3? Não. Não? Então eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Todo mundo aí coloca dano simulação. Eita, e o comboio apareceu pra mim. Já já volta, já já volta. Já já volta. Então todo mundo... Todo mundo vai nas configurações, colocam aí dificuldade e coloca danos e simulação. Simulação. Certo? Dando simulação, simulação. Não, comestível não. Simulação, simulação. Comestível. Comestível, o cara vai comer um carro. Comestível, é. Comestível não. Essa aqui é das antigas, sabe? Das antigas, sabe? Já colocaram? Sim. Então vamos lá. Antônio e Dark Spawn. Antônio fica aqui, onde é que eu tô? Antônio fica aqui, onde é que eu tô? Já colocaram, né? Tudo simulação. Sim. Isso. Beleza. Fica aí, mas virado pra cá, pra frente. Dark Sponja, vem cá. O Dark Sponja fica aqui. A regra... Vocês vão ver a regra agora. E vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. Dark Sponja, Dark Sponja foi lalau. De novo, Dark Sponja só joga pra ganhar. O que que vai acontecer? É. Na hora que eu contar três, vocês vão bater de frente um no outro aqui no meio da ponte. Certo? Depois eu conto o restante. Então vamos lá. E não é pra restaurar o carro. Vamos lá. Um. Dois. Três. É pra bater de frente. Pera aí. Esqueci de botar no modo drone. Pera aí. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não vi. Não vi. Restaura o carro aí de novo. Restaura o carro aí de novo que não valeu. Caí da ponte. Acontece, gente. Acontece. É porque eu tô tentando inventar. Tô tentando inventar, não. Tô fazendo uma Copa UFC que a gente já fez há três anos atrás. Você lembra disso, Roy? Da Copa UFC? Não pegou, não. Lembra, não? Então eu vou mostrar pra vocês agora. O nome não é estranho, mas eu lembro. Pelo modo copo, ele... Ele conserta? Não. Sim, conferta. Conserta? Conserta também. Então vamos lá. Ó. O Dark Sponge já tá pronto. Vai lá, Antônio. Dá uma resinha lá de novo. Beleza. Mano, tá todo mundo sem saber ainda o que que é, né? Vamos lá. Vocês têm mais ou menos alguma ideia do que vai ser? Vai ser um drag com o carro todo arregaçado, cara. Não. Também não. Vamos lá. Um, dois, três. Valendo. Agora sim. Eu vou pegar a batida em frente. Eita preula. Eita preula. Eu vou pegar a batida em frente. Exatamente. Tá. O meu carro não tá conseguindo trocar de marcha. É, esse aqui é o legal. Tá, mas já? Tá reflaca? Esse aqui é o legal. Putfra. Aí, já coloca aí. Isso. Coloca também aí na frente da linha. Aí. Já quebra o Guard Rei fazendo favor. Eita, mas aí não, né? Se dá retroceder e recupera o carro? Não sei. Não. 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 Ele vai voltar no momento que tava o carro. Tem certeza que o carro tá inteiro? Aham. Tá com dano ainda. Tá com dano. Então, beleza. Na hora que eu contar até três, quem jogar vai pra final. Quem jogar o outro, o pacote vai pra final. Você deu a ideia? Então, vamos lá. Um, dois, três. Ai, meu coração. Você só vê aqui no canal, mas eu só calado. Oi, o Tony. Eu só vi só o Antônio, hein? É, então o Dark Esponja já está na finalística. Lembrando, Dark, que você não pode restaurar esse carro em pós-pós. Aí, eu ia perguntar isso agora. Exatamente, tá? Então, vamos lá. Fuzete versus Microsoft. Venha. Venha. Vai lá. Vai, Fuzete. Você não tava... Você tava ligado? Tava. Ô, velho. Os caras colocaram o motor na tração traseira. Conta aí, Roy. Um, dois, três. Ai, filhão. Deixa eu ver minha telemetria. Eu acho que o dano foi irreparável. Peraí. Ai. A próxima. Ih, meu motorzinho tá saudável, hein? Hã? Meu motorzinho tá saudável. Tá saudável? Porque eu sou da central, velho. É. Aqui, deixa eu ver o meu. Nossa, o meu deu 34. Não, tá zero ainda. Peraí, deixa eu... Já tá ré. Já tá ré. Que a coisa ficou séria. Vamos lá. Conta aí, Roy. Um, dois, três. Não vai, Fih. É uma porrada só. Ô, velho. Quem pegou... É um 4x4. É, não. Além de ser 4... O meu também é 4x4. Mas eu tô falando assim. Só que é o motor central, né? É. Quem pegou o carro que tá mais pra lá do que pra cá, irmão? Eles, os caras, tá ligado? Vamos lá, então. Pedro Live vs Roy. Valendo vaga para a semifinal. É dessa linha aqui, né? É. Preparados? Não, vai um pouquinho mais pra trás aí pra dar um pouco mais de impacto. Os dois agora é de frente, né? Motor de frente. Agora vai dar um hatch, é legal. Maneirão. Vamos lá. Preparados? Um, dois, três. Vai, filhão. Agora eu quero ver que o véu vai dar. Eita. O dali é de ferro, hein? Ô, mano, pra mim vocês nem quebrou, vocês acreditam? Ah, o meu tá com a botaninha isolada. É. Deixa eu ver o botaninha. Eu de motor tô com 2%. Pra mim não rachou o vidro. Não, pra mim é só o do Roy que quebrou. O do Pedrão, não. É que o do Pedro é carro velho, né, velho? É. É, pois é, então. Estão preparados? Um, dois, três. Ai, que coração que eu tô vendo aqui no canal Microsoft. Eita, Roy. Eita, Roy. Ele deve ter perdido uma live, né, velho? Isso aí. Ih, quanto tempo, Roy. Ainda tá valendo, ainda tá valendo. É isso aí, velho. Pó quebrando. Pó quebrando. O negócio é cair. Aí, acabou que o drone que caiu, ô, bosta. O drone deveria cair. Ih, meu negócio, velho. Nossa, o Roy não peguei o Roy e só cair, velho. Eu peguei, eu caiu de pé ainda. Ele caiu de pé. Beleza, já temos, então, os finalistas, né? Quanto são três, Zé? Vai ter que ter os três de uma vez, hein? Vai ter que ter os três de uma vez. Tô nem aí. Vai lá. Ó, Fuzetti e o Antônio tá aqui. O Fuzetti vai lá do outro lado. Antônio e Pedro, como vocês dois estão no dia. Antônio e Dark. Ah, não. O Dark também tá de tração traseira. Mano, eu buguei nessa série agora, viado. Não, esse daqui é 4x4. Não, eu tô falando assim, de motor atrás. Eu que tô falando. Atação, então. É. Vamos lá, bora. Vai bater um de frente no outro aí e fazer aquela parada da linha de novo. Morou? Os quatro, né? Não, os quatro não. O Dark e o Roy esperam um pouquinho, então. Vamos lá. Vamos fazer uma vaga pra final aqui. Pedro versus Fuzetti. Um, dois, três. Tá tudo detonado mesmo. Agora, agora estragou, Pedro, pra mim. Agora estragaram você, hein, velho. É, só deixa, faz um bagulho, Fuzetti. Quebra seu guarda de rede de trás, ele sem cair. O meu aqui já tá aberto. O meu tá aberto, velho. É, tá tudo aberto. Pra mim, os dois tá aberto. Pra mim, não tá, não. O Peso quase caiu agora, velho. Vamos lá, então. Vai pra linha, Pedro. Eu acho mais fácil. Eita, cadê? Olha, vai tomar um cartão amarelo, hein? Vamos lá. Um, dois, três. Haja coração. A lâmpada é muita. Essa lâmpada é muita pelona, velho. Muita pelona. Finalista. Agora, vamos lá. Roy e Dark Esponja valendo a vaga na finalista. Tá preparados aí? Sim. Um, dois, três. Haja coração. Vamos lá. Um batidão. Um batidão no copo FC. Um batidão no copo FC. Nossa. Porrada, velho. Agora eu quero ver. Se você coloca um de ré aí. É, pneu já não tem mais, tá ligado? Tá 40% o pneu. Nossa. Vai descer igual... Vai descer liso. Só que o dele é mais leve. É. Parados? É, tem que encostar. Um, dois, três. Haja coração. Você só vê aqui no canal Microsoft. Olha. Olha, rapaz. Traçou o meu rolê. Traçou o meu rolê. Traçou o meu rolê. Não é não, é o Guadirre. É o Guadirre. O Guadirre tá segurando ele. Tá... Pra mim é que tá sem, oi. Pra mim também. É porque eu parei, porque ele tava sem, mãe. Não, peraí, peraí, peraí. Tem algo de errado nessa daí, hein, velho. Nós temos que ter quebrado o Guadirre todo mundo, né, mano? Não, não tava quebrado não. Mas pra mim, particularmente, não tava quebrado não. Pra mim tava sem o Guadirre. Pra mim tava sem. Pra mim ele bateu no invisível, o carro. É, peraí. O carro travou. Então, tiram aí, tiram aí. Coloquem seus carros na linha amarela de novo. Daram? Pra mim tem Guadirre aí, Roy. É, aí tem. Não, se pro Roy não tem, então... Ô, tem sim. Tem não. Ô, tem, 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 tem. Peraí, galera. Vai com o carro da linha, Pacilão. Ele me ajudou. Olha o carro tá amarelo. Olha o carro tá amarelo. Mano, pra mim o carro do Roy tá intacto. Nossa, ele arrumou, hein? Acho que ele arrumou. Mas vamos lá. Um, dois, três. Ah, que decoração. Tem chance. Vamos pra final dessa jossa, então. Vamos pra final dessa jossa ver o que que pega. Vamos lá. Agora o batidão vai ser escroto. Agora, agora é dois traços. Vou vir até mais de trás. Eu vou vir até mais de trás aqui agora. Ah, é? Então vamos lá. Um, dois, três. Aja coração. Vamos ver, mano. Quem é que vai levar essa brincadeira? Quem é que vai levar essa brincadeira? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. Mano, e aí? Como é que é a regra? Se caiu da ponte, o que que rola? Ah, eu já ganhei já, hein? Ganhei direto, pô. Que sacanagem é essa aí, ô? Ô, que foi essa? Ô, Fuzete, tu apertou o Y. Se você apertou o restart, tem algo. É, eu relei no Y, exatamente. Cabei lá no Y. Relou no Y. Isso não fica lá em cima, hein? Vamos lá, pode repetir isso aí. Ah, mas o problema é que ele tá quebrado. Só se bater em outra pessoa aqui agora. Não, vou bater os dois. Os dois vão se bater. Mas tu, não, o retroceder, ele não tirou o dano, não. Tira, assim, o dano que ele acabou de cair da ponte, lógico que tira. Sim. Então, assim, tira. Ah, mas só se ele se tacar de volta. Eu acho que os dois tinham que se bater de ré. Sei não. Não, é só ar. Vamos, vamos, vamos. Ia ser maneira, ia ser maneira. Ia ser maneira, olha lá. Eu... É, vamos, vamos. Vamos lá, eu acho que esses dois de ré seriam mais interessantes. De ré, o Fuzete gosta, hein? Cuidado. É, não sei. Então vai. Vai ser de ré? Dois. De ré? De ré, pô. É, é de ré, pô. De ré? É, é. Bora, Fuzete. Você tá aí de frente ainda, meu filho? Não, pô, a minha ré é assim, pô. Já viu o carro ao contrário? Vamos lá. Um, dois, três. Ai, já, coração. Agora vai ter que ser um batidão de ré bonito. Ai, o que o braço não deixa, né? Aê, pronto, aí, ó. Mano, é difícil essa final. Não, faz normal mesmo. Faz normal. Não, de ré, é ruim. Olha o que o braço não tem que rolar. Esse primeiro vídeo ficou uma bosta. Vai de frente mesmo? Hum? De frente mesmo? É, vai de frente. Vai. Um, dois, três. Olha o bicho vindo. Pronto, batidão original. Agora bota os dois aqui. Aqui não tem nada que fizer. Vai mais pro meio da ponte. E o Roy ficou caladinho, né, gente? Eu não tenho God Hake, não. Eu falei que tinha God Hake, cara. Eu sei, depois que você tava nele. Não. Tô brincando, só. Tô gastando o ser pra bota. Vamo lá. Pera aí. Vou tirar a brisca. Essa aqui vai se atando. Ó, bota. Não, pô. Ó, velho. Só porque eu falei que era essa e até onde eu fizeste. Ó, velho. Vamo lá. Um, dois, três. É. Não dá, não. Mano, essa galarda é a pelona. Tem boi, não. Mano. Chega aí, filho. Olha lá. Ó, ó o Roy. O Roy tá querendo ver um outro bagulho ali. Vem, Fuzete. Ah, mas sem dano? Sem dano, não. Então, o Roy, o Fuzete campeão nessa barada aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai lapidar a série aqui. Porque a do Pós-Horazón 3, eu já tinha já... Se você não assistiu a do Pós-Horazón 3, eu também deixei um minhinho ali pra vocês. Mas a do Pós-Horazón 3, eu meio que já tinha tudo mais sistematizado aqui. E como eu queria fazer um minhinho ali, ficou meio bagunçado. Mas o próximo, vocês já vão saber o que é o Pós-Horazón 3, ele vai vir. Mas, beleza? É nóis, rapaziada. Um forte abraço pra vocês. Fiquei com Deus. Valeu.